Ele acabou de descer o revestimento porque ele chegou em quantos metros, Messias? Chegou a quantos metros aí já, Messias? Dois metros? Três? Três metros. Ele chegou em três metros e agora o furo começou a fechar. Então ele inventou o revestimento para BX. Ele vai agora por dentro do BX e continua fazendo a operação com a manobra AX que ele estava fazendo. Aí você entra com a mostradora, barrilhete normal da haste AX com o barrilhete AX. Isso. Esse só vai revestir para não fechar. Pode falar, Messias, pode falar. Não tem a vergonha não. O revestimento só vai ser usado para não ser fechado para ir do furto. Nós vamos tentar avançar agora sem revestimento. Mas o furto está revestido três metros. Isso. Perfeito. É isso aí, Messias.